Oi, tá animado? Salve, salve! Pessoal! Estamos mais próximo de casa Deixando aqui a BR381 Agora vamos Sentindo Santa Rita, Cachoeira de Minas Logo mais a gente está chegando em Campos de Jordão Se Deus quiser Estamos aqui em Pouso Alegre Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais Nossa, agora já Ih, ih, ih Você agora? Não, nem parece É, pode ser que Alguns vídeos vão ficar sem áudio Porque Agora diz que Tem umas músicas aí que o YouTube não está Mais deixando por causa dos direitos autorais A gente não sabe qual que é Senão a gente nem tocava, né? Mas tá bom A gente vai comentando aí Nas estradas da vida Desenção Nas estradas da vida Uns falam mais, outros falam menos Eu não comento muito Cada um tem o seu jeito, né? Pessoal, aqui a gente vê os vídeos Os caras dão os detalhes, tudo certinho Tem tudo Aí é assim mesmo Tamo na Béria aí junto e misturado Tá bom O carro tá tão novo que O escapamento dele tá saindo de fumar Saindo queimando A lata A gente tá na Fó É A 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 viagem até agora Tudo em paz, graças a Deus Só aquele trechozinho lá da BR251 Ninguém merece, né? Pelo amor de Deus Nunca tinha passado naquele trecho lá Me assustei com Os pulos que o carro dava O caminho do Romeiro é travado Mas não tem esses problemas, não Tem muita curva Subida, descida O asfalto É um tapete O único probleminha É só na Em Padre Paraíso Tem alguns lugares Que o asfalto está Um pouco desgastado Mas buraco mesmo não tem não Os cardenas são corajosos Tem um pessoal que viaja a noite ali A 1, 3, 5, 2, 5, 1 Mas é isso aí Cada um Viaja por onde acha melhor É isso aí pessoal Até o próximo vídeo aí Aqui no sul das Minas Gerais Um abraço aí para todo mundo Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí